CSA recebeu no meio, trabalhou ladrão, pintou, baixou, atirou a gol CSA GOOOOOOL Estou decidindo Didira é o nome do gol! Didira é o foco do maraco do Manoel, faz o primeiro pra gente ver! O Tiro faz uma pedrada, um tormento de fora, no meio da rua! Didira ficou foco do maraco! Didira é uma ladrinha de batido! Ah, Didira! A festa da Alonso, o Manoel e Pelé! Aos 10 minutos passados de futebol e 10 minutos jogados de futebol primeiro tempo! E agora o toleirão do galo vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Placar da Globo! Série A! Onde Didira é o começo! Uma pintura no trape, o chão do Duna! Um processo! Série B! Rádio Globo! Aí o botão de minhas ruas, ele tem a sucessão da recada! Ele passa o jogo pelo corredor do ponto de vista pra Choco! Choco recebeu, parou o pé da mão, encarou a posição do Diango! Já passa a bola pra Jean Clamba! Cruzou na grande área do Caboça! Gol! João Paulo! Sete! Soares! Soares! Gol! Gol! E o que está de branco e a rádio do grupo traz a emoção! Sete A! Rádio Globo! Vai lá! Sete A! É hora que é a gente que te dá! A! É hora que é a gente que te dá! Uma pintura no trinta e quatro! Trinta e quatro! É a hora que é a gente que te dá! Muitas passagens em fazer o jogo! É tapeda complementar! Trinta e oito! E a etapa? E a ditada! O Somares faz mais um! A gente vê agora o placar pra lá! Sete A! Os dois! Somares ampliga no rei do presidente! Somares! CRB! CRB Zero! Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo E aí Panda A gente está a fara do balanço do balanço Mais um pra gente ver Panda, garoto, balanço Esse fã da banda de É o balanço e o foguete E o colerão André Vinicius Vai lá, vai lá, vai lá É, chuteço Uma pedrada, uma raquetada No meio da rua, o goleirão aceitou Lá dentro Agora os 43, 43 Placar da Globo 5,73 E o Galo só tem um Rádio Globo Olha o César, meu valente do Globo Vem pra boa, invadiu Vai tocar pro gol, é gol César Gol No César De novo Calão, meu bom garoto Garoto, maroto Este Calão é danadinho, é maladinho Torca fogo do barranco, do barranco Faz mais um É colinhão, é casolino no Pelé Aos 47, 47 E o goleirão do Galo agora vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Agora 47, Placar da Globo CSA 4 CLB Só tem um Rádio Globo Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Rádio Globo E você Rádio Globo